Alô Arroba Quem dera se você soubesse Que eu te amo e já faz tanto tempo Que eu vivo assim Todo dia lhe estou guiando Até meus amigos já estão shippando E você não percebe Que as nossas iniciais vão virar hashtag Alô Arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô Arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Quem dera se você soubesse Que eu te amo e já faz tanto tempo Que eu vivo assim Todo dia lhe estou guiando Até meus amigos já estão shippando E você não percebe E você não percebe E as nossas iniciais vão virar hashtag Alô Arroba Alô Arroba Se eu te marcar Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô Arroba Se eu te marcar Você beija minha boca Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Atualizando Atualizando Jair Siqueira Ao vivo Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem de a tchau Me deu fama Andi foi Comprei casa E chovado Bebê Que eu sonhei Tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos Insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Jailson Siqueira Romântico E apaixonado O mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os boletos Insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo Do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício Não matar Saudade Mata Lembrando lá Street Music A marca da qualidade Fala de amor E de olhar Certeza Eu vou pegar Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar E de olhar E de olhar Os seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver E deixar Sua boca E dormir Nem coxinha Sem roupa E fazer Um love Love Com você Um love Love Com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Limuflar Estúdio Music A marca da qualidade Jair Sotsique Romântico e apaixonado Esse seu coração frio Vejo quente Tá dando choque térmico Na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que o sol O outro prende Se tá de bobo Que briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia E sempre que o sol O outro prende Se tá de bobo Que briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu Tá esperando o que eu Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Sem mim E quando da saudade for dormir Oh, oh, oh Sem mim ificación Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, oh Sem mim Não prometo te esperar Coração vai se cabeçar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Jaiusso psiquê, romântico e apaixonado Ei, para de se enganar Pra que se machucar? Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, se teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Jaiusso psiquê, romântico e apaixonado Ei, para de se enganar Ei, para de se enganar Olha aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse teu namoro Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama Lê no Flash Studio Music A marca da qualidade Atualizando Atualizando José Siqueira 2019 Poder 2020 Ao vivo Ela tem 20 anos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua Que top shortinho Ela vende carinho Dá uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado pouco importa Oh Tiffany Oh Tiffany Oh Tiffany Você foi mulherão da zorra E ele Sou uma Uma Jair Jair Sossegueira Romântico e apaixonado Ela tem 20 anos, cedo desirrutiu E trabalha na esquina da minha rua E top shortinho, ela vem de carinho Dá uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de mala, sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada? Eu quero ela pra casar Depois de um banho, o passado pouco importa Ô Tiffany, assim teu parça aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da zorra E ele, zorra nenhuma Ô Tiffany, assim teu parça aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da zorra E ele, zorra nenhuma Atualizando, SQ na 2019, Poder 2020, ao vivo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Com medo pra você, nada vai faltar Eu tenho um rostinho Com medo pra você, nada vai faltar Eu tenho um rostinho no pé da serra Pra gente morar Vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto Cuido eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho um rostinho Com medo pra você, nada vai faltar Eu tenho um rostinho Com medo pra você, nada vai faltar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto Cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto Jailson Sique, romântico e apaixona Sei que você não ama mais ninguém Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Jailson Siqueira Falando de amor 2019 Modelo 2020 Ao vivo Jailson Siqueira Romântico e apaixonado Jailson Siqueira Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Faz me dizer Faz me dizer E é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Se molde de amor Rolando na cama Sama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer o teu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Amar É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor Amar 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 Jailson Siqueira Romântico e apaixonado Amar 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 Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer o teu jogo Vai me deixar louco Sei que você Amar Sei que você pensa amor é do seu jeito Sei que você pensa amor é do seu jeito Amar 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 Viver assim, assim morder de amor Amar assim, jamais dizer adeus É mais a grande surpresa Viver assim, assim morder de amor Jair Siqueira, volume 8, ao vivo, falando de amor Alô meu parceiro Itamar, vira e mexe, tamo junto parceiro Jair Siquei, romando e apachou Eu estava dançando Quando você chegou Me chamou, me tirou pra dançar Disse que ainda sou o teu amor Sei que não me esquece Não vai me deixar Também confesso que eu ainda te amo Eu só penso em te amar Você me machucou Sou medo do meu querer Mas tudo bem, te amo mesmo assim Não consigo viver sem você Sem os teus beijos Sem o teu calor Agora pelo peixe bem, atenção É o teu amor Você é tudo o que eu preciso É mais que prazer É mais que prazer É mais que paixão Te amo e vem ficar comigo Então vamos dançar Então vamos dançar E se apaixonar Jair Siquei, romântico e apaixonado Você me machucou Zumbou, zumbando o meu querer Mas tudo bem, te amo Mas tudo bem, te amo mesmo assim É mais prazer É mais que prazer É mais que prazer É mais que prazer É mais que prazer Te amo e vem ficar comigo Então vamos dançar e se apaixonar Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você as noites são tão frias Preciso me conter E vejo no espelho E vejo em qualquer lugar Sou muito meu sonho contigo Preciso me encontrar Meu amor Por onde andará Será que ainda sente saudades Da nossa forma de amar E onde estás Dás de volta esse amor A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou E onde estás Por onde andará Quero te encontrar Oh meu amor Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você Sem você as noites são tão frias Preciso me conter Me vejo no espelho Me vejo no espelho Me vejo em qualquer lugar Sinto o teu cheiro Sinto o teu sonho contigo A saudade A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou De onde andará De onde estás Por onde andará Quero te encontrar Oh meu amor Quero te encontrar Oh meu amor Quero te encontrar Oh meu amor Onde a máquina me leva Não há nada Horizontos e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz no teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música no vento Que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vai te encontrar Lenovla Estúdio Music A marca da qualidade Vejo a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos nas lembranças Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar Contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira de um caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento E a sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Será que tudo estará sorrindo Quando eu voltar Ai 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 Eu tenho a boca que arde como sol O rosto e a cabeça quente Oh Madalena vou embora Agora ninguém vai pegar a gente E em minha viola um pedaço de pão No esconderijo em um aguardente Mas um dia arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida E se deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Já isso se queira, romântico e apaixone Aquela sombra vou armar na minha rede E olha os solitários viajantes Bebê, cantar e matar na minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não querida E se deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O pai vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Bico de ouro e botas coloridas Poderemos estar mortos em outra cena Posturou e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se viu morro ou delírio De pressa a pegar a arma a Madalena Com a luz por detrás daquela serra Irã, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Nós dois aprisionados nesta lenda Não chore não querida Este deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Não chore não querida Não chore não querida Este deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Diferenciado de Sergipe Jair Siqueira, volume 8 Ao vivo Alão de amor Jair Siqueira, romântico e apaixona Eu não sei viver sofrendo Deixa de ir, se vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Sua falta me tonteia Vejo o sol no meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, mas dá prazer Eu quero de ir, se vem me ver Eu quero de novo beber Todo o mel e renascer Qual a veloz Gime toda dor, gozar Todo o gozo que somos nós Lindo Flash, Tude Music A marca da qualidade Eu não sei viver sofrendo Deixa de ir, se vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Sua falta me tonteia Vejo o sol no meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, mas dá prazer Eu quero de novo beber Todo o mel e renascer Qual a veloz Gime toda dor, gozar Todo o gozo que somos nós Eu quero de novo beber Eu quero de novo beber Todo o mel e renascer Qual a veloz Gime toda dor, gozar Todo o gozo que somos nós Eu quero de novo beber Eu quero de novo Eu quero de novo Eu quero de novo Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De vaná Conhece Bate o daná H menor Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar De vaná Oh yes Bate o daná H menor Jair só se queira Romântico e apaixonado Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De vaná De vaná Oh yes Bate o daná H menor Errar é humano Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar De vaná De vaná Oh yes Bate o daná H menor Oh no Oh no Em O Moscou Rogério Oh no Oh no O Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no O O O